Lixo Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de bobagem Você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, não sou sua mulher E se depender de mim não volto nunca mais Porque tome nojo de você, não quero mais te ver Vai correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo Pensando bem ela combina com você Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais eu Fica com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Fica com ela e vê se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone Isso é Larissa Costa, bebê Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais eu Fica com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Fica com ela e vê se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone Acho que é um pouco tarde Para de bobagem Você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, não sou sua mulher E se depender de mim Não volto nunca mais Por quê? Tome nojo de você Não quero mais te ver Vai correndo atrás daquele lixo Lixo, aquilo é um lixo Pensando bem, ela combina com você Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso, sou mais eu Fica com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Fica com ela e vê se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone Alô, minha galera de Santos Alô, Patrick Alô, Cleitinho Bora, João Vito Alô, Gusto Produções Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Isso é Larissa Costa Pra tomar cachaça Respeita ela Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Todo a segunda vez Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez Como a virgem Como virgem Larissa Costa Pra tocar no seu coração Sofra! Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo E o coração gritava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses meus dias Cinza sem você aqui E quando o sol brilha contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós Mas assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal separável Perfeito! Você não está aqui Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós 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 Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Alô Raimundo Mix, Grupo Portal 3.0 Hannesburg, o melhor de Alagoas Fugir do Cavaco, ETN Gravações Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer sim, é só dizer sim Júnior Magnata, W.A. Divulgações, Custa Serrote, tamo junto Júnior Magnata, W.A. Divulgações, Custa Serrote, tamo junto Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer oi que sim Palco da música, arrocha vídeos Minuto da música, grave em JV Emerson Isley Arrochando com Larissa Costa Você falou pra mim que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender, a Larissa vai mostrar Venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce ordinária Tava pensando na vida de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse, meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morena Seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morena Seu beijo doce quente me envenena Cuida! Olho no espelho e vejo em meu olhar Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Oh! Murilo Soares, MS Produções Sofra! Sofra! Oh! O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esqueça tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Clarissa Costa Pra tocar no paredão Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Por perto que eu estou Eu não sou ela quem te enganou Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixa o medo Não deixa o medo Não deixa o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos Seus desejos Seus desejos sei de cor Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quiser E as estrelas me dê a mão Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me domar Se quiser Sempre que quiser E ando estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não me faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto Tudo meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Você me fez de besta Mas hoje não me faz mais Quem perde é quem Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Não vai Isso é Larissa Costa Bota pra tocar no seu paredão É pra tomar cachaça Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Primeiro a que me trai O dia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Se eu narcisista Se eu narcisista Se eu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui me trai Aqui é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade De verdade De verdade Alô Nazareno Evani Enzo Andréa Minha galera de Minas Gerais Aquele abraço Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente Era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Se eu narcisista Se eu narcisista Se eu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Se eu narcisista Se eu narcisista Se eu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade Que cê não foi homem De verdade Que cê não foi homem Nosso abraço Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Lendo um CD Espancadão Estação do Arrocha Portal do Arrocha Acervo News Pra tocar no seu paredão Seu Larissa Costa Bota no doze bebê Maturidade Essa é hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe O que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou Só tá faltando Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade 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 Essa é a minha hora de parar Procurei Encontrei Meu amor Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Eu sei Que eu sou Que eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você Eu sem você já não duro Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Murilo Soares MS Produções Tem que respeitar Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Pra tomar cachaça, isso é Larissa Costa Alô Manu, estourou bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Chegou Chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre É frágil Que não era frágil Que não era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Que não era frágil demais Eu te amo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos